a bolsa da equipa da Andaluvia e Ronaldo, certamente é o cara, não percebo que é quase uma colocou-se para aí, ele tem uma... depois da questão do Ronaldo, o remato a sair-se por cima da bolsa do Sevilha, primeira ocasião para o... da bolsa da equipa da Andaluvia e Ronaldo, certamente é o cara, não percebo que é quase uma colocou-se para aí, ele tem uma... depois da...